Flayra e Igor no Pareia, lá vai! Igor é a minha pareia hoje porque ele não é só hoje, ele é a minha pareia de todos os dias. É alguém por quem eu tenho muita admiração, amor e respeito pelo artista e pelo ser humano que é, sabe, na prática, no dia a dia, no discurso. Por acaso somos casados, mas muito antes da gente se assumir nesse compromisso, a gente também já se admirava mesmo como artistas, né? Eu já acompanhava o trabalho de Igor muito antes. Lembro de, inclusive, fazer performances de dança com uma música dele, Só Eu Só. e tinha uma memória muito bonita das coisas que ele sempre compôs. Igor tem uma poesia muito profunda, espiritualizada e de uma força que é absurda. É absurda, assim, eu acho que a poesia de Igor é um negócio muito absurdo, muito diferente, apaixonante, magnetizante. E acho que seria, sem dúvida, a minha pareia no primeiro momento, assim, quando eu pensei em trazer pra cá o programa. É, eu tava escutando o Flávia falar e lembrei muito desse comecinho, assim, né? Enquanto a gente não, realmente não, não veio à tona essa necessidade de estar junto, de fato, como um casal. E eu penso fazendo analogia com dois balõezinhos que voavam distantes um do outro e que, de alguma forma, a gente tinha uma mesma sintonia, eu acho, uma mesma frequência, se não uma mesma parecida. E eu acho que como o Ima foi juntando, foi juntando, foi chegando pra ser balão junto, sabe? E justamente por isso, pelo lado espiritual, pela busca, pelo autoconhecimento que Flávia traz de uma forma tão bonita. E acho que isso faz com que a gente esteja mais próximo, sabe? Então, a minha poesia reflete isso que Flávia faz e eu acho que vice-versa. Então, a gente tem muito pra conversar musicalmente também. É, então, ela é a primeira pessoa a escutar uma música nova que eu faço, ela é a primeira a ouvir uma gravação que eu faço, ela é a primeira a escutar uma influência que eu tenho, sabe? Um disco que eu gosto. Então, passa por esse crivo dela, né? Não, gostei disso, não gostei daquilo. Então, essa relação é muito estreita, né? Então, acho que a gente se influencia mais do que diretamente, assim, né? Parece que já tá entranhado um no outro. É a mesma coisa, sabe? É, total. E Igor tem uma... Mais do que, assim, um cuidado como músico, ele é uma pessoa que tá ligada às produções, à forma como o mercado trabalha com a música. Porque ele é uma pessoa muito informada, assim, muito antenada em coisas que estão chegando, novos artistas. Então, eu acabo também recebendo as influências do que ele traz pra dentro de casa, assim. Isso é uma coisa que automaticamente vai pra minha composição também. Então, é muito massa. A gente realmente troca muita figurinha. Além de como ele também mistura essas informações que ele consome, bate no liquidificador e me mostra uma canção. E tem uma coisa, assim, um poder de síntese que Igor tem muito, muito forte, assim. Ele tem umas frases de efeito, sabe? Ele consegue sintetizar um pensamento super complexo, assim, numa frase, em duas palavras. Ele tem essa facilidade, assim, meio como um engenheiro das palavras, sabe? Eu acho isso muito legal, assim. E tem uma coisa também, a questão não só musical, né? A gente tá falando tanto de música e Flávia veio com o corpo inteiro, né? Ela faz canção com o corpo. Os movimentos são palavras, né? E eu comecei a prestar atenção, a me envolver com isso graças a ela, né? Com essa relação com o teatro, com a dança, né? Porque música é tudo isso, né? Então, eu acho que foi uma junção de um casamento muito importante pra mim. Eu acho que é um grupo, né? A gente se encontrou, a gente estava... Estávamos individualmente fazendo nossos trabalhos e foi um jeito de se fortalecer, de estar perto de quem comunga, né? De quem divide, divide não, compartilha das mesmas ideias. Então, a gente se encontrou e isso é massa, isso é bonito, né? Porque um ajudando o outro, um dando suporte ao outro. A gente vai muito aos shows do outro. Então, a gente já conhece as músicas do outro, a gente já canta, a gente já divide as canções, né? Isso dá um up mesmo, né? Com certeza. Eu acho que tem também uma coisa de entender uma outra lógica, né? De funcionar como artista também. Digo assim que o império, ele faz a gente querer acreditar que o modelo de sucesso é o popstar, é o superstar, é concentrar o sucesso numa figura, né? E a gente, vivendo e vendo a realidade, a gente percebe que isso é uma grande mentira que foi inventada pelo império e que a gente precisa realmente ir contra esse modelo de realização da arte e que é realmente horizontalizar mesmo a criação, a produção, é a gente se frequentar, é a gente viver de fato a arte, e não só tê-la como uma vitrine, sabe? Do que a gente tá sendo, né? Eu acho que isso faz com que também a gente busque se contaminar mais, ser mais gente, ser menos produto, né? Ser menos vitrine e ser mais ser vivo, né? Então, eu acho que isso influencia esse movimento de música que tá rolando aqui em Recife. Sem dúvida. Tanto de músicos quanto poetas, bailarinos, atores, pessoas que estão interessadas em andarem juntas, né? Isso vai pra arte, vai pra criação e cria um movimento. O mundo invisível se mexe e a gente nem se dá... Acho que a gente vai fazer mãe. Essa canção foi uma canção que eu compus o ano passado Eu compus essa canção pra uma menina que tava passando por um relacionamento abusivo e a mãe dela entrou em contato comigo E aí eu compus essa canção chamada Mãe E a Igor vai participar comigo, vai cantar, vai tocar ela E ela é uma música inédita, tá pra o segundo disco, ainda não foi lançada E a gente vai fazer aqui Mãe Agora em desespero Pedindo ajuda ao mundo Pra entender onde foi Que errou Mãe Mãe Se acalme dessa culpa Sua vida não foi fácil também Faltou amparo Faltou amparo Filha foi embora Procurar motivos Pra sentir-se amada Perto do perigo Foi grande a promessa De amor infinito Era a chance dela Se esquecer do frio Mãe 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 Desejos são estranhos Ela saiu de casa Ela saiu de casa pra apanhar O próprio tamanho Mãe Repare a trajetória Quem nunca se atirou ao mar Ficou sem sal Amar 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 ficou sem sal Pra mim é surpresa esses dias, Igor foi até dar uma olhada no meu Facebook Pra ver qual era o público No Spotify No Spotify, né? Qual era o público que mais consumia a minha música e tal E teve um dado interessante, assim São Paulo tem três vezes mais ouvintes do que aqui em Recife Vem primeiro São Paulo, depois Rio de Janeiro, depois Recife Então isso é um dado curioso, assim Porque eu morei em São Paulo, né? Durante cinco anos Mas nesse tempo que eu estive lá A música não estava tão presente quanto no tempo que eu estou em Recife E eu passei a fazer mais show em São Paulo depois que eu vim pra Recife E Igor também, né amor? Teve uma coisa engraçada A gente foi pra São Paulo há pouco tempo atrás Vamos ver um show Ele foi parado, assim, por umas cinco pessoas diferentes Em momentos diferentes, assim, da noite Porque conheciam o trabalho dele Que eram fãs e que pediram pra tirar foto Então é massa, né? A gente vê que existe uma coisa que está chegando lá, assim Pessoas estão ouvindo, né? O que a gente tem a dizer Então, São Paulo tem uma energia de trabalho, né? A gente já chega lá, tá todo mundo otimizando o seu tempo e trabalhando muito, né? Acordo às oito Às nove eu tenho que ir pra onde? Às dez Sabe? É tudo muito otimizado o tempo lá Isso a gente não tem tanto aqui Eu prefiro aqui na questão do... Não fazer nada pra mim é importante Porque daí abre espaço pra intuição Sabe? E eu acho que a intuição pra o que a gente faz é fundamental É, e eu acho, assim, pensando num lado mais prático também São Paulo e Rio de Janeiro são... São as duas capitais do país Onde o dinheiro... A maior parte com a maior concentração de renda tá lá, né? Em São Paulo, no Janeiro Então, são cidades muito possíveis financeiramente Tipo, aqui a gente muitas vezes tá dependendo de alguma iniciativa de governo A gente tá dependendo de algum edital ou algum festival que tá vinculado à prefeitura e governo E isso é tão instável porque ora o poder público tá olhando pra cultura e pra arte de uma forma mais efetiva Ora não E eu sinto que em São Paulo existem outras formas de viver de arte que não dependam do poder público Tem um lado na gente, assim, militante de não querer sair daqui pra poder ser e viver de arte, né? A gente gostaria muito de não precisar ficar indo pra outros lugares E até agora estamos aqui em Recife Fazendo essas viagens e tal Isso seria o ideal pra gente Porque todos os nossos afetos, todas as coisas que nutrem a nossa humanidade Eles vêm aqui de Recife, né? Mas, enfim, entendemos que existe uma necessidade, né? E que esperamos conseguir manter essa vontade de estar aqui, né? Por muito tempo E a segunda é Só Resta o Amor Na verdade, essa música ia entrar no primeiro disco, não entrou A gente botou na gaveta E aí agora a gente vai trabalhar ela no segundo disco E aí eu vou dividir um pouquinho com o Flyer Ela vai fazer uma poesia de Gleison Que é um grande amigo nosso Gleison Nascimento Gleison, nosso amigo querido Que ele sempre faz comigo nessas canções E a gente adotou pra hoje Chão se incline a vida Traz lembrança De um cenário tão descomunal Sem direção Os meus pés te seguem em luz Pra ver que a sociedade é descartável E que o palpável vira pó Que a guerra se camufla em paz Já és aqui mais um soldado em forma de canção Aqui mais um soldado ao chão E a infelicidade em provisão Fraqueza do homem é não suportar a verdade que o amor faz Mas lágrima nunca será um argumento de confiança plena A gente se esquece que é tarde Que a parte que cabe a perder já se foi Só resta a essência da vida A fresta da porta entreaberta e esquecida Só resta o amor 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 O amor é flor de se florir por dentro Implosão de cores expostas aos olhos É o gozo eterno, o eterno sofrimento Vinagre e mel vertendo dos poros O amor é feito de beijos e de escarros Podou minha vida, confiscou cigarros Deu-me estas asas, deu a vida um peso O amor é porto de atracação É oficina de lapidação Não há no amor como sair ileso Fraqueza do homem é não suportar A verdade que o amor faz Mas a gente só sabe esquecer o que quer A gente só pensa na gente A gente se esquece que é a gente que faz tudo errado A gente se esquece que a gente é culpado Só resta o amor 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 Sobrevivi Sobrevivi, meu jeito, não sei como Ainda tem uma última pergunta, calma Uma declaração? Agora a gente se encerra com aquela emoção Ai, Deus Igor é uma revolução na minha vida Em muitos aspectos Ele veio para realmente me ensinar outra forma de enxergar o mundo Assim, eu percebo que desde que eu conheci Igor Eu só venho vivendo um aprimoramento diário Assim, como mulher Como artista É uma pessoa extremamente generosa E Igor é muito cuidadoso Muito generoso Me ensinou que composição, que relação Elas podem existir com respeito e sem competição A gente está aí cansado de ver histórias de relações Em que um não sabe respeitar o espaço, o talento, o brilho do outro E o meu amor aqui, esse grande ser humano Me mostra todos os dias que é possível a gente realmente crescer junto E isso pra mim é a maior riqueza da vida E nesse sentido, o meu encontro com o Igor é um presente divino Assim, eu não tenho dúvida que é um beijo assim Da força celestial Assim, pra dizer, ó É possível viver um caminho de crescimento Sendo artista e estando ao lado de pessoas que acreditem, né? Na sua evolução também Então, ele é uma revolução na minha vida sem tamanho Eu sou eternamente grata a esse encontro É o amor da minha vida que foi desatando um monte de nó Que foi me mostrando a luz, né? Ah, gente, a Flora é uma escola, né? É um ser humano escola, assim Uma escola não, uma faculdade É... Como poder explicar isso, assim? Ela tem uma facilidade de comunicação De se comunicar Que eu acho tão bonito Ela toca as pessoas com uma verdade Que eu nunca vi isso em ninguém na minha vida Em todo lugar que eu passo Ela deixa um pouquinho dela, sabe? Isso é incrível Porque você permite se atravessar por alguém E... E permite atravessar alguém também, né? Ela te tira da zona de conforto Ela fala, e por que não? Sabe? Isso eu acho muito massa É uma pessoa que instiga Que ela provoca, né? E... Só assim a gente cresce Só assim a gente aprende Então... Flora é uma professora da vida No meu quintal Eu sinto o cheiro que é teu Eu disse que ia ter esse momento Então é isso, assim Ela... Ela veio pra me colocar no lugar Que eu devia estar É... Gente, é isso Muito obrigada Que agradeço Obrigado, gente E aí? Obrigado, gente Obrigado, gente A CIDADE NO BRASIL